Gostei nesse pano e nem zerei a minha corda Pego meu copo de limpa a dimensão, vou viajar Pelas ruas da cidade meu pneu vai te marcar Bebo uísque e é bucana, e pra elas é banana Quando o meu show acabar, vai conhecer minha cama Meu pigente no pescoço, como eu não me deixo claro O meu vulvo ela sabe pior que dog malvado Eu sou chato pra caralho, nego otário, eu descarto Só mentei com minha mob, o dinheiro eu embaralho